O que é que vocês vão pregar no altar? Se vocês estão a tomar o que não é vosso, vão pregar o que é no altar? Se vocês estão a receber algo que não é vosso, isso não é vosso, é nosso. O povo está cansado, o povo está suspeito e sabe. Hoje, nós somos tratados como se fossem delinquentes, assistimos nossos líderes, os nossos pastores, serem espancados como se fossem bandidos. Por isso nós estamos aqui todos os dias a clamar na porta das igrejas, porque nós queremos justiça. Nosso Deus vai fazer justiça e nós queremos as nossas igrejas de volta, a igreja do povo, nós queremos os nossos templos de volta. Deus não está com eles, por isso nós estamos aqui para mais uma vez repudiar essa rebelião. Por isso estamos aqui todos na fé, lutando até o fim. E como cristãos espirituais que somos, nós sabemos que toda liderança é constituída por Deus, pelo Espírito Santo. Ninguém pode auto-se intitular como líder e vir querer tomar algo que não lhe pertence, algo que nunca lhe foi dado. Porque nós sabemos que como cristãos, nós temos submissos unicamente à voz do Espírito Santo. Então, essa é a minha indignação, é a minha revolta. Eu não vou parar, porque eu sei que o meu Deus é infalível. Não aceitamos o povo na nossa igreja!